Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíndia e hoje eu vou analisar a música novidade da Sara Farias. Bora lá! Ok, então vamos para essa primeira parte aqui da música. Então aqui o que acontece? Primeira coisa que ela fez, o comecinho de música bem suave, bem tranquilo, mas ela usou uma voz um pouquinho assim, com um tiquinho de volume ali, mas não tanto. É um volume bem suave, né, uma voz já com bastante presença. Deixa o meu vento te levar. Não, peraí, é outro jeito. Deixa o meu vento te levar. Deixa o meu vento te levar. Então, usou uma voz assim, é um volume um pouquinho mais natural aí, não chega a ser 100% volume natural, aquele volume. Tipo, o volume natural é o volume que a gente usa para falar. É um pouquinho menos ainda, mas é quase o volume natural. Então ela está usando na região do, deixa o meu vento te levar. Ela não está dizendo, deixa o meu vento te levar. Tá, deixa o meu vento te levar, nessa região aqui da voz. Então você fala, deixa o meu vento te levar. Deixa o meu vento te levar. Uma coisinha ali que ela faz, né? E aí... Aí, aqui ela já coloca mais o volume natural. Agora sim, aqui dá para dizer que é o volume mais natural. Olha, vamos. Para um novo lugar. Já é mais a voz natural falada. Então é como se ela estivesse fazendo. Deixa o meu vento te levar. Para um novo lugar. Entendeu? Como se ela estivesse colocando a voz natural. Para um novo lugar. Para um novo lugar. Para um novo lugar. O mesmo impulso que você usa para falar, a frase você usa para cantar. Então... Para um novo lugar. Para um novo lugar. Tá bom? Não tem nada de força que você precisa fazer. Não pode vir. Para um novo lugar. Então, mesmo... Você pode ser uma soprano. Se você for uma soprano, a Sarah Faria tem uma voz um pouquinho grave. Embora, eu não sei. Eu acho que ela é mesmo. Mas assim... Se você vai passar com uma voz leve e tal. Com uma voz mais aguda. Tenta não botar pressão aqui. Para um novo lugar. Não faça isso. Para ficar parecendo com a voz dela. Tá bom? Tente não imitar a voz de nenhum cantor que você for cantar. A voz serve para qualquer um. Ah, não é porque... Não digo para não imitar porque... Ah, sei lá. A voz da Sarah Faria é feia. Não. A voz dela é linda. Tá? Mas eu digo que não é certo você imitar a voz de um cantor. Porque o cantor tem a voz dele. A Sarah Faria tem a voz dela. Então, você não pode tentar colocar a intenção ali. Que ela está... Tipo, colocar a voz. Que ela está fazendo. Tem que imitar. Deixar certinho. Do mesmo jeito ali. Da voz dela. Tá bom? Tem que se passou. Tá bom? Então. Com a minha seria. Para um novo lugar. Falando. Para um novo lugar. Para um novo lugar. Sem força nenhuma. É natural. Do jeito que a sua voz falada sai. A sua voz cantada não tem que sair. Então, vamos avançar aqui. O restante aqui. Ah, e uma novidade é parte do que eu prometi. Ela é do mesmo jeito que você canta essas duas anteriores. Você canta essa. É uma novidade. É uma novidade. É uma novidade. É uma novidade. É parte do que eu prometi. É parte do que eu prometi. Natural. Sou natural. Eu gosto de naranjo. É parte do que eu... Não. É parte do que eu prometi. Suado. Natural. Natural. Mas natural. Tem que ter o mesmo impulso do falado. E aí, a ideia que eu dou para vocês é... Falar e depois sentar. Se eu não precisar entender, pois eu sei como você... Tem excelente sabedoria, tem excelente conhecimento... Aqui, eu não vou me estender nesse parágrafo aqui, porque é exatamente o que eu vou me estender. Essa é a simplificação da anterior. Então, por exemplo... Te enxerei de sabedoria. Então, te enxerei de sabedoria. Te enxerei de sabedoria. Te enxerei de sabedoria. Para você... Se você não conseguir entender esse lance do falar na região... Não. Do cantar na região falada. O que você faz? Você começa falando a frase e depois canta do nada. Então... Te enxerei de sabedoria. Né? Eu comecei o te enxerei e o de sabedoria eu cantei. Então... E um atrás do outro. Eu faço... Te enxerei de sabedoria. Não é... Te enxerei de sabedoria. E aí, você consegue achar o impulso da mesma palavra. Minha graça não se apartará de você. É que ela já fez um pouquinho mais. Não se apartará de você. Ela fez... Uma voz mais suave. Até quase. Ela fez... Trocou aí a região. Não se apartará de você. Ela só uma voz mais... Mais... Clara. Assim, mais... Mais... Suave, né? Então... Não se apartará de você. E aí, como é que ela faz isso? Aqui, primeiro ela começou... Não se apartará... Com a voz de... Tem que ali a voz falada, né? Não se apartará de... Vou... Aí, com você, ela usou uma voz de suspiro. Que seria comum... O que é uma voz de suspiro? É tipo isso daqui. Ah... Sabe a voz que você usou para suspirar? Ah... Então, é como se ela estivesse falando. Não se apartará de você. Tipo isso. Entendeu? Só que... Mais um pouquinho mais para frente, né? Então... Não se apartará de você. Tipo isso. Entendeu? Como se fosse essa voz aqui. Como se fosse uma voz de suspiro. Essa voz aqui. Entendeu? Então... Não se apartará de você. Você pode fazer isso daí que eu falei. De cantar. De falar. Depois de cantar. Aqui eu estou fazendo o contrário. Estou cantando. Depois de falando, né? Para mim achar a região. Para eu achar a região. Então... Não se apartará de você. Aí, faz várias vezes. Uma atrás da outra. E do nada você canta. Não se apartará de você. Não se apartará de você. Se você fizer isso aí. Uma em seguida da outra. Você consegue achar o impulso. Está bem bonito. Eu estou sentindo que está chegando com a novidade da minha vida. Ela está chegando. Ela não é contínua. Ela não é contínua. Ela é esperada. Ela é desejada. Ela é tão chorada. E está chegando. Uma novidade. Uma novidade. Ela é parecida. Ela é parecida com a explicação da anterior. Ela é parecida com a explicação da anterior. Só que tem umas coisas mais importantes. Mas nós é fechando. E ela está chegando. Aqui. Ela está fazendo o que? É como se ela... Sabe quando você... Como se ela estiver falando assim. Eu estou sentindo. Que está chegando. Como se ela estiver falando. Os impulsos que ela usa aqui. É como se ela estiver falando desse jeito. Eu falei. Eu estou sentindo. Está chegando. Tipo isso. Entendeu? Então. Eu estou sentindo. Está chegando. Com esses impulsos. Aí você pode fazer aquele esquema lá do... Cantando. Porque esse daqui tem uma dificuldadezinha. Porque ela fica trocando a janta. Que está chegando. Eu estou. Eu estou. Pode ver. Eu estou sentindo. Que é a voz suspirada. A voz de cabeça. Que está chegando. Ela usa. Sentindo. Sentindo. E a voz chegando. Ela continua com a voz. Ela faz ainda a voz de suspiro. Só que mais para frente. Mais projetada. Eu estou sentindo. Que está chegando. É a mesma voz aqui do... 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 Como é que é o nome? Suspirado. Mas projetado. E aí. Como assim projetado? Projetado seria... Como se você quisesse que chegasse um pouquinho mais alto. Tipo assim. A pessoa falando. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. A pessoa. Que é? Que está chegando. Entendeu? Mas com a mesma voz. Ali do... Com a mesma região ali do suspirado. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Que está chegando. Não é força. É jeito. Projetando. Como se... Tentar achar um alto. Tá? Eu quero que a minha voz chegue até... Saúde. Chegue até o comando anterior. O comando anterior não. O comando da frente. Ou sei lá. Qualquer coisa assim mais pertinho. Você não precisa ser tão longe aqui. Porque ela também não coloca muito... Muita voz. Muito volume. Então assim. Tentar achar um alto relativamente perto de você. Mas também não tão perto. Para fazer com que a sua voz chegue até esse alto. Eu estou sentindo. Que está chegando. Uma novidade. Aqui ela já projetou mais ainda. Uma novidade. Uma novidade. É a mesma região também. Tá bom? É a regiãozinha ali do suspiro. Só que você coloca o impulso de projetado. Uma novidade. Então é. Eu estou sentindo. Que está chegando. Uma novidade. Aí você pode pensar numa coisa assim. Tipo assim. Eu estou sentindo. Tem que chegar para aqui. Eu estou sentindo. Aí o que está chegando. Tem que chegar mais aqui. Que está chegando. Aí uma novidade tem que chegar até o monitor aqui. Uma novidade. E assim por diante. Entendeu? Sempre tenta colocar alvos. Tá bom? Na sua meta. Na sua. Para criar ali o efeito da música. Porque a música que ela está fazendo aqui. Uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada. Uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada. Ela faz meio que, quase como se fosse ofegante assim. Mas é um ofegante de felicidade. Uma promessa antiga, desejada, esperada. Não, claro que eu troquei as palavras aqui. Mas vocês entenderam, né? É como se fosse essa. Uma promessa antiga. Pera aí. Uma promessa antiga. Esperada, desejada, tão sonhada. É como se fosse essa aí. Uma promessa antiga, desejada, tão sonhada. Por exemplo, entendeu? Eu estou toda lá, esquecendo, esperada, né? Mas enfim. Mas é... E aí, você percebe que quando você fala desse jeito. Tipo assim, se você tentar aqui. Tenta fazer a interpretação que eu fiz no falado. Uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada. Se você fizer, do jeito que eu fiz aqui. Você vai ver que você está sempre projetando no falado, tá? Você está sempre projetando a sua voz para frente. Então, use o impulso que você está usando para falar, para cantar. Uma promessa antiga, desejada. Pera aí. Uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada. Desse jeito, com esse impulso que você fez no falado. Ok? Esse que está chegando, uma novidade. Esse que está chegando, uma novidade. Você faz igual o... Uma novidade. Sabe o que a gente falou e fez anteriormente? É a mesma coisa aqui. Aí, aqui, ok. Ela repetiu o texto que ela já falou, né? Então, aqui, eu vou dar uma dica que é o seguinte. Quando a gente repete o texto de uma música e a gente quer... Como é que eu posso dizer? Não quer que pareça uma repetição que seja toda a mesma coisa ali, né? E não precisa temer. E não precisa temer. E não precisa temer. Aí, de novo, e não precisa temer. Quando você vai repetir um texto, é sempre bom... Tipo assim, para não ficar uma coisa monótona, mas sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa ali. Tentar fazer com que essa repetição soe uma reafirmação, tá bom? Então, como se você estivesse reafirmando e não só repetindo. Então, por exemplo, a primeira vez você falou, e não precisa temer. Aí, a segunda vez, e não precisa temer. Não precisa temer. Entendeu? Então, você deu mais ênfase, entendeu? E aí, então, quando você... Ai, nossa, mas eu não sei enfeitar e tal. Para dar mais ênfase, assim, para deixar um negócio diferente e tudo mais, né? Claro que sabe. Todo mundo sabe enfeitar um pouquinho ali, tá bom? E quando eu digo enfeitar, é fazer uma coisinha ou outra diferente. Não estou falando de firulas extremamente complexas, difíceis e tal. Mas no sentido, assim, de... Às vezes, só dar uma ênfase em algumas palavras, mas, né? Então, aqui. Antes, eu falei, e não precisa temer. E agora eu falei, e não precisa temer. E aí, eu canto. A primeira vez que eu canto, e não precisa temer. Aqui eu canto, e não precisa temer. Por exemplo. E aí, isso aí já é um enfeite, já fica lindo. Entendeu? Aí, o melhor, quando você repete, a gente fala assim, é quase, você tem que quase pensar assim, tá bom. Agora, você precisa ter, vamos supor, vamos fingir assim, que você tem que pensar assim, é, ah, tá. O anterior, talvez as pessoas não tenham entendido muito bem a dele. Agora elas vão entender. E não precisa temer. Entendeu? Pois eu sou. Ah, pois eu sou. Com você. Te enxerê. Te enxerê. Então, eu jogo até um drive. Te enxerê de sabedoria. Aqui eu não vou falar do drive, porque o drive é um negocinho difícil de fazer, então, se você, eu até recomendo, se você não tem muita técnica e tudo mais, não fazer o drive. O drive, que é o, esse, te enxerê, te enxerê, te enxerê, que ela fez, né, ele, se ele entra no lugar errado, pode dar algum problema na sua garganta, pode comprometer a música inteira. Então, se você não tem técnica, não faça, tchis, dá uma aí fazer diferente. Te enxerê de sabedoria. Não precisa fazer, te enxerê de. Entendeu? Mas, se você tem técnica e tudo mais, quiser tentar, o drive, a gente joga quase bem pro nasal. Tipo assim, sendo o drive, soaria assim, tchã, 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 meio que uma buzina. E aí, você abre bem a boca e faz o, o limpar, limpar a garganta, porque não soa a garganta, não é limpar a garganta, na verdade. O que vibra, na realidade, é o palato mole, tá bom? Se você não sabe o que é o palato mole, coloca a língua no céu da boca, vai, vai jogando a língua lá pra trás, aí, até sentir um negocinho mole, no céu da boca mole. Aí, isso daí é o palato mole, tá? Mas, enfim, é isso daí que vibra aí. Então, já na minha nariz, bem razão mesmo. Abre aqui com tudo, mas continua jogando na nariz, tá? Abre aqui com tudo. Pera aí. Que deu vontade de você ver quando você faz isso. E aí, solta um monte de água. Só que não dói aqui, não possa aqui, você não sente nada aqui, tá? É aqui em cima que você sente. Por isso que você vai jogando na nariz. Então, já entrou no lugar errado. Você vai jogando aqui nessa região, ok? Mas, como eu disse, se você não conseguir fazer, se você sentir que a coção da sua gravita não faz, tá bom? Como eu disse, pode comprometer a música, pode dar ruim, pode sua voz, pode quebrar um momento, porque você jogou o grave na região errada. Aqui ela faz... De cheirei de conhecimento. Ai, mas como é que faz esse agudo? Eu quero fazer esse agudo. O que você vai fazer? Lembra do negócio que eu falei do projetado? Então, o que você vai fazer? Você vai projetar um pouquinho mais além, tá bom? Você também pode pensar assim, tipo, tem vários jeitos de você fazer esse agudo, né? Você pode pensar que tem uma ondinha sonora, imaginar que tem uma ondinha sonora saindo da sua boca. E aí, quando você quiser... Se você quiser fazer esse agudo, se você quiser fazer esse agudo, se você quiser fazer esse agudo, o agudo tá ali na sua frente, na minha frente. Aí eu... Te enxerei de sabentoria, te enxerei de conhecimento. Aí é como se eu quisesse mandar essa ondinha sonora que está saindo da minha boca mais forte pra aquele mesmo agudo, entendeu? Mas não é forte com... Eu não faço força. É só quero mandar mais, entendeu? Sabe quando você... Como é que eu posso dizer? Vai pra abrir uma torneira, pra fazer a torneira sair bastante água, você não precisa abrir ela com força. Você só vai abrindo ela e soltando mais, né? Mas você não precisa fazer isso com força, que ela vai soltar naturalmente. Aqui é a mesma coisa, como se fosse uma torneirinha, você não precisa fazer força. Você só precisa soltar mais. Gente, conhecimento! Meio! E aí, se você... Ah, mas eu não consigo imaginar essa ondinha sonora que você falou. Então, o que você pode fazer? Pensar de outra forma. O ruim dessa outra forma é que vai sair com um pouquinho mais de volume, tá bom? Mas não tem problema. Antes de sair com mais volume do que sair com dor na garganta, né? Ou quebrar. Então, o que você precisa fazer? Esse amudo aqui, você vai direcionar ele como se você quisesse que outra pessoa em outro condom bice, sabe? Direciona ele pra longe. Ah, eu quero que o meu vizinho ouça. Se apareça do seu lado ali, a casa do vizinho, é isso? Tá, eu quero que o meu vizinho ouça. Porque o importante é o que vai sair, tá bom? Você não pode fazer força. Força é só... Te cheirei de conhecimento! Vai suar gritado. Vai suar só pra você. Vai suar algo só pra você, tá bom? Essa força não é necessária. Ela pode prejudicar sua garganta, principalmente numa região aguda, tá bom? Ela pode prejudicar sua garganta. Pode quebrar a minha voz do nada, tá bom? Projeta. Não é com força. Ela não tem força. Ah, essa parte aqui também. A minha graça. Você pode continuar mantendo ali na região, na direção que você tá mandando. Se você tá mandando ali pra casa do vizinho. Te cheirei de conhecimento! E a minha graça. Você pode continuar desse jeito, mandar pro mesmo lugar aqui. Pra continuar com a mesma energia do conhecimento. Pra você não tirar do nada. Tipo... Te cheirei de conhecimento! E a minha graça. Não precisa, né? Não fica estranho. Fica estranho, né? E aí você pode continuar projetando pro mesmo lugar onde você tava projetando o conhecimento agudo. Aqui, esse é o que ela pensa do mesmo jeito. Só que aqui ele talvez precise de um pouquinho mais de potência. Então, sempre que você precisar de mais potência, você projeta a sua voz pra mais longe, tá bom? Então, agora aqui nessa parede do lado. Então, agora aqui nessa parede do lado é a sala do vizinho. Agora eu quero mandar a minha voz ali pra cozinha do vizinho. Por exemplo. Sua vida esperada, desejada, 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 não é com força, é projeção, é jeito. Você joga pra frente, você joga pra frente, você joga pra frente, você joga pra frente, projetar do jeito que eu falei pra você. Todo mundo projeta a voz em algum momento. Quando a gente chama alguém, mãe ou pai, é você aí. A gente sempre projeta a voz. É só a gente fazer exatamente a mesma coisa, tá bom? Que a gente faz. E aí, isso daí é treino, né? Pra você conseguir fazer isso sempre. É treino. E aí, então, uma nova, como é que é? É uma promessa antiga, uma promessa, uma promessa antiga, uma promessa antiga, uma promessa antiga, desejada, esperada, esperada, desejada, desejada. Por exemplo, entendeu? É desse jeito, você joga pra frente, sempre pensando, você pode até chamar alguém pra ajudar você pra treinar. Coloca a pessoa assim, ai, no outro cômodo e fala, cara, você tem que me ouvir, tá? E tenta a porta do teu quarto, sei lá o quê. E faz a pessoa te ouvir, ok? Se você também tiver, já foi uma pessoa um pouquinho mais sem vergonha, abre a janela e canta com os vizinhos. De preferência, que isso não seja depois das 10 horas da noite, senão vou reclamar comigo. Já tá? Aqui ela já voltou aquela voz mais natural. Estou me levantando, estou me levantando. A voz falada também a gente projeta pra frente, porque a gente sempre tem um alvo que é alguma pessoa específica. Ah, mas eu falo sozinho. Você tem um alvo que é alguma pessoa específica que você está imaginando. Querendo ou não? Estou me levantando. Estou me levantando. Estou me levantando. Entendeu? Mas não pode. Mas não pode. Tá, mas ela não parece que está fazendo som falado. Ela parece que está enfeitando um pouquinho, está mais musicado, está mais música ali. né? E aí o que você faz? Aí o que que acontece? Falado, a gente sempre fala com algum ritmo, né? Então a gente também canta com algum ritmo. Então você vê que ela dá ênfase em algumas palavras e tal, justamente pra dar mais credibilidade ao texto que ela tá falando, né? Então é o que que você pode fazer. Você pode tanto pegar a ênfase que ela mesma faz nas palavras, não tem problema, tá? Isso daí não é copiar, imitar a voz dela. Isso daí é só pegar as referências dela. E ao mesmo tempo você também pode falar o texto, eu estou me levantando. Se você fala desse jeito, aí você marca ali, grifa ali aquela partezinha da letra e vai justamente pra grifa aquela partezinha ali da letra, justamente pra você lembrar que você precisa dar uma ênfase. A ênfase não é um destaque, estou me levantando. Não, é só a maior importância. Estou me levantando. Às vezes uma expressão corporal ajuda, estou me levantando. Estou me levantando. Estou me levantando. Isso ajuda muito muito. Estou me levantando. Estou me levantando. Não é força. Não é força. Projeção, tá bom? Acha um álbum. A gente você tá cantando pra dizer isso aqui na igreja, olha lá pro fundo da igreja e fala assim, tá? Eu quero que chegue lá no fundo da igreja. E aí, ah, mas a minha igreja é muito pequenininha. Ah, eu quero que chegue na rua, na outra calçada ali da minha igreja, tá bom? Tipo isso. Estou. Estou. Olha o que ela fez aqui, ó. Estou. Ela fez até falado, viu? Falado. Estou. Ela fez falado. Olha que legal. Estou me levantando. Ah, a Sarah Fariaz tá assistindo meus vídeos. Canta e depois fala. Eu tenho que estar chegando. Tudo projetado. E você tem que projetar a frase inteira, tá bom? Toma muito cuidado. Projetar uma palavra e o restante deixar larga de mão. Eu tenho que estar chegando. Não. Eu tenho que estar chegando. Entendeu? É como se você fosse fazendo uma bronca, hein? E sobre oito te colocarei. Entendeu? Sobre oito. Será que você quer atingir essa nota sem medo? Projeta e não faz força. Não é força que faz isso daí, tá? Ah, e vocaliza. Fazendo esses exercíciozinhos vocais que ajudam, tá? E vocaliza. E aqui ó, Uma coisa que acontece muito quando a gente está em uma música que fica lá em cima o tempo inteiro E a gente tem que fazer assim Uma novidade Que é voltar para o grave É complicado, porque às vezes dá ruim A gente fala, ah, gordo E a voz fica gorda, lá, uma gordo E de repente a gente tem que fazer isso aqui Entendeu? Aí o que você faz quando isso daí acontecer? A voz de sussurro Uma novidade Então a voz de sussurro não tem erro A voz de sussurro é, não é de novo Uma novidade Uma novidade Sabe? Como se você Vem aqui, eu tenho uma novidade pra você Entendeu? Porque essa voz não tem erro Se você faz a voz de sussurro Uma novidade Pode ter que sair em voz de suspiro também Mas um suspiro mais suado, tá? Uma novidade Fica mais fácil Porque a sua voz Ela vai estar mais soprosa Vai ter mais árvore que voz Acaba que não quebra Não tem como a voz quebrada Se não tem muita voz, não quebra Ok? E aí Então Lembrando Se você está lá no agudo É que nessa música aqui Ela fica um tempão lá no agudo Ela termina do nada assim Ela vai ter uma voz que é mais suave Ah, mas ela fez mais alta Que mais forte aqui Tá Se você conseguir fazer mais alta Mais forte, mais nuca Uma novidade Uma novidade Porque a música está acabando Você precisa dar aquele edge Que a música acabou Então é mais suave Se você conseguir fazer Uma novidade Aquela voz no começo Lá da música e tal É legal E quando eu digo Se você consegue fazer É se isso no seu treino Você conseguiu Tá bom? No seu treino você conseguiu Aí Conseguiu assim de boa Tranquilo Aí você pode fazer Onde você foi cantar Tá bom? Na igreja e tal Agora se você No seu treino Deu umas quebradinhas aí É exagerado Tá bom? E também essa daqui é uma música Para você não ficar treinando muito Tá bom? A gente cantou Treinou Umas duas, três vezes ali E se É E tá bom Tá bom Para não alcançar a garganta Tá bom? Para não alcançar a voz Tá? Então Então Essa daqui foi a análise Da nossa novidade Da Sara Farias Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima